Então, vamos à nossa aula, né, gente? HIV. Se uma pessoa teve uma relação sexual desprotegida e que suspeite de risco para o HIV, olha, você deve procurar um serviço de saúde até, no máximo, 72 horas após a relação. E esse serviço é totalmente gratuito. Boa notícia, né? Sífilis. Ela é transmitida por relações sexuais pela bactéria treponema palido. Os sintomas da sífilis, gente, são feridas na região genital e manchas no corpo que parecem alergia. O tratamento da doença é gratuito na rede pública. O fato de uma pessoa não ter mais sintomas não significa que esteja curada, hein? HPV. Olha, é o papiloma vírus humano. Manifesta-se pelo aparecimento de verrugas que podem aparecer no pênis, no ânus, na boca ou na garganta, e na mulher aparece na vulva, na vagina, no ânus e no colo do útero. O sexo é a principal forma de transmissão do HPV, mas também se pega pelo sexo oral. Então, cuidado onde você põe a boca. O pior é que esse vírus pode ficar no seu corpo por longo tempo, sem que você sinta qualquer sintoma. Assintomática é difícil de curar a infecção fatalmente. Às vezes a pessoa fica muitos anos com ela, outras vezes até a vida inteira. A gonorreia, essa doença, é causada pela bactéria leicéria gonatoriae, que infecta, sobretudo, a ureta do homem, né? O sintoma mais comum é a presença de corrimento na região genital. Mas a infecção pode causar dor ou ardor a urinar, dor ou sangramento na relação sexual e, nos homens, dor nos testículos. A infecção, ela pode atingir vários órgãos e causar infertilidade. Então, se você pensa em ter filhos um dia, cara, cuidado. Herpes genital. Boa noite, gente. Ele é transmitido pela relação sexual com uma pessoa que esteja infectada. O vírus do herpes causa pequenas bolhas e feridinhas na região genital, masculina e feminina. O herpes não tem cura, gente. A partir do momento que você tem uma infecção, você vai ter vários episódios por toda a vida. O único jeito de prevenir é o uso da boa e velha camisinha, né? Boa noite, gente. Hepatite B ou C. A hepatite ou inflamação do fígado é causada pelo vírus A, B ou C. Em três tipos. A hepatite B é transmitida sexualmente. E também por transfusão de sangue e até por compartilhar aquele material para uso de drogas. A hepatite C, ela também tem transmissão sexual. Mas acontece que esse tipo de potágio, ele é mais raro, mais raro na hepatite C. Se você costuma enfiar o pé na jaca e exagerar no álcool, fumo, drogas e outros, muito cuidado, meu amigo. Porque você aproveita que você já está aí e já esmaga, esmaga no like para mim. Porque é fundamental para que esse vídeo chegue a mais pessoas e ajude muito mais homens a conseguir o seu controle. Aperta também esse botão que está aqui no canto do vídeo para se inscrever no meu canal. E assim você vai receber com prioridade os melhores conteúdos da internet sobre desempenho sexual e sexologia. E afinal, que homem não quer ser melhor ainda na cama, não é mesmo? Ah, mais uma coisa. Caso você ainda não tenha feito o seu download do meu livro digital, é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. E pegar a sua cópia totalmente gratuita do e-book 5 Dicas para o Controle Definitivo da Ejaculação. Que antes era vendido a R$ 39,90, mas eu estou te dando de presente. E a única coisa que você precisa fazer é deixar o seu melhor e-mail e receber esse livro divino totalmente gratuito para você. Gostou, né?